Pessoal, seu Jair deu um troco legal nas emissoras de televisão, vai causar um prejuízo grande lá, mas em resposta a um ataque delas. Vamos entender? Essa notícia foi sugerida por Dr. Beat, Clóvis Basílio e mais um monte de gente. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Bolsonaro sancionou a lei que permite o retorno da propaganda partidária. O que é propaganda partidária? Não é aquela propaganda do horário eleitoral, perto da eleição, coisa e tal, não. É uma outra propaganda que tinha, quem é mais velho vai lembrar disso, tinha na televisão há um tempo atrás, que era a propaganda do partido. Então, mesmo fora do período eleitoral, tinha uma propaganda que aparecia de vez em quando, o partido falando como é maravilhoso, nossos políticos são todos limpinhos e cheirosos, nenhum deles fede, nenhum deles faz corrupção, aquela mentiraiada toda que vocês sabem como é que é. Todos eles pensam no seu futuro, eles estão muito preocupados com o futuro do Brasil. Enfim, mas tinha essa propaganda, eles tinham direito a essa propaganda e as televisões recebiam por isso. Aliás, como recebem também pelo horário eleitoral, aquilo ali não é de graça não, o Estado paga as televisões por aquele horário eleitoral gratuito lá. Então, o que acontece? Durante muito tempo, as empresas de televisão não gostavam desse horário político, por quê? Porque esse horário político era um horário que era sempre um horário nobre, coisa e tal, o governo até pagava, mas pagava não diretamente, através de isenção de impostos. Então, pagava indiretamente. Então, as empresas não gostavam muito disso, porque elas preferiam vender esses períodos, esses comerciais nessa época, para anunciantes de verdade. E a verdade é que ninguém prestava atenção, mesmo naquela época, ninguém prestava atenção nesse negócio. Todo mundo sempre soube que partido político é uma organização criminosa, só não é pior do que o próprio Estado. E, no final das contas, ninguém presta atenção nesse troço, todo mundo sabe que político é corrupto e ponto final. Porém, aí tiraram isso numa reforma eleitoral que teve algum tempo atrás, não tem mais essa propaganda política, acabou essa história e pronto, beleza, todo mundo satisfeito e coisa e tal. O que aconteceu nesse meio tempo? Cada vez mais despenca a audiência da televisão aberta. A TV aberta, hoje em dia, muito pouca gente vê TV aberta, só aquelas pessoas que não têm alternativa mesmo acabam vendo TV aberta. As emissoras todas estão com problemas. O que elas fizeram? Fizeram pressão nos deputados para a volta desse programa partidário. Ou seja, voltar esse programa partidário por quê? Porque bem ou mal é um dinheirinho que entra, pelo menos imposto a menos que eles têm que pagar para o governo. E, de fato, foi lá o Congresso e aprovou uma lei que volta a propaganda partidária. Então, de novo, não é aquela propaganda eleitoral. Aquela continua, sempre teve e nunca acabou. A propaganda partidária havia acabado, aquela propaganda fora de período eleitoral, que os caras falavam bem do partido e coisa e tal. Essa vai voltar por decisão dos deputados. E, lógico, voltaria também a compensação às redes de televisão pelo período usado. Era uma compensação fiscal, ou seja, não era um pagamento direto, mas voltava. O que o seu Jair fez para evitar o problema? Não, ele vetou a lei? Não, ele sancionou a lei. Só que sancionou tirando um artigo único, que era o que previa o retorno às emissoras de televisão dos valores lá, ou seja, o pagamento por esse horário do partido político. Então, com isso, as emissoras vão ter que ser obrigadas a ceder minutos valiosos de sua programação no horário nobre, sem receber um centavo de contrapartida. Veja, televisão é uma concessão estatal, TV aberta. Então, em última análise, é basicamente um braço do Estado, não tem o que reclamar. Agora, o que eu digo, se fosse meramente seu Jair aumentando imposto de televisão ou de qualquer outra indústria privada, eu seria contra. Acharia isso um absurdo. Imposto é roubo, não deve aumentar imposto de ninguém, não. Mas veja, neste caso aqui, é uma reação. As empresas queriam a volta para ter dinheiro. E ele simplesmente cortou a parada, pegou a pior parte. Não tem como os deputados alegarem que não foram atendidos, porque em tese eles vão ter o programa lá e coisa e tal. E a televisão mesmo que acabou sendo prejudicada. Ninguém faz questão disso mais, ninguém assiste TV aberta mais de qualquer forma. Então, realmente não faz nenhuma diferença isso daqui. Agora, sem dúvida alguma, foi uma marretada nas TVs abertas essa história aí. Mas, de novo, é como... é um retorno, é uma volta. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.